Olá pessoal, bem-vindos a mais um Controlo Alt-B. É verdade, estamos de volta para comentar as mais recentes notícias e curiosidades da forma mais natural possível. Sobre gaming, banda desenhada, cinema, enfim, cultura pop. É verdade, Luís, mas pelos vistos, alguns dos comentadores acharam que nós estamos a ser pouco naturais ao ler as piadas. É verdade, infelizmente, mas nós somos gajos fixos e obrigado pelo vosso apoio, nós estamos atentos. Portanto, chegou a altura de fazer delete ao texto, às piadas escritas e ao teleponto. Luís, não, espera aí, não apagues. Então, o que é que eu vou ler agora? O que é que eu vou ler, Luís? Está feito, João. Mas vai correr tudo bem, não te preocupes. Bem. Vamos falar sobre o Pénis do Batman? Pénis do Batman, ok. Queres-me explicar o que é que aconteceu, Sena? Quero. Se tu não sabes a história, pessoal, em casa, para quem não sabe, a DC Comics começou a lançar um livro novo mais orientado para adultos, chamado Batman Damned, e no Batman Damned número 1, eles decidiram avançar logo e mostrar o Batman a sair do Batmobile e a mostrar a sua Batmopila. É verdade, Luís, ele tinha o Pénis à mostra. Ok. Ele estava a sair do Batmocarro? É o Batmobile. Batmobile. Exato, Batmocarro. A inventei agora. Tu leste isto? Eu não li, eu não li o cómic, eu não conhecia, mas de facto está a surgir nas notícias todas sobre a banda desenhada, porque inclusive a DC teve que começar a censurar este cómic nas novas edições. É verdade. E pronto, e eu para ilustar esta notícia aqui no Controlo do Pé, tive que fazer uma pesquisa no Google, obviamente. O que é que googlaste? Googlar Pénis de Batman, não sei se é uma devidão para ti, mas não é uma boa ideia. Lá está. Ok. Isto é um Pénis do Batman, mas isto não é o painel do cómic. Não, isto foi alguém que fez com muito amor e carinho no Paint, parece-me. Também não é este, também não é isto o que apareceu no cómic, portanto não é bem este Pénis do Batman. Isto é um bolo delicioso, isto é literalmente um Pénis com um fatinho, por acaso é querido o fato, e isto talvez isto, não é? É parecido, confesso que é parecido. É uma bete, é um Pénis, portanto, bete. Mas não é isto o cómic do Batman Demo nº 1. Aqui, lá está ele. Ok. Cá está o painel do Batman Demo nº 1. Isto foi o painel que deu barraco a toda, a gente estava a falar deste painelzinho, que não é nada especial. Aliás, é ele a despir-se de forma sensual a sair do carro, não sei porquê, está calor. Abdominais, peitoral, certo. E depois nota-se aqui uma silhuetazinha de um Pénis que está um bocado curvo. Sim, está aqui um glande. Então, uma coisa. Sim. No Contra o LTV já falámos do Pénis do Trump. É verdade. Já falámos do Pénis do Bruce Wayne, é assim que ele se chama, o Batman. Sim, sim. Porque isto é o Bruce Wayne, não é verdade? Sim. De certeza que vamos falar mais vezes de Pénis neste programa? Nós, neste programa, gostamos muito de falar sobre Pénis e, Luís, até já temos programado o Pénis que vamos falar na próxima semana. Convido-vos a deixar nos comentários quem será a personagem que vamos falar na semana que vem. Será que consegue adivinhar quem vai ser? E digam nos comentários que Pénis é que estavam de nos ver a falar sobre. Muitas novidades a surgir no mundo do cinema. Luís, tu bem sabes, também és um grande cinéfilo. Sim, uma data de trailers e teasers constantemente a sair, não é? Muitos teasers novos. Um trailer extenso do Aquaman, um teaser do Aladdin em live action e fui ver o Venom. O Venom é fixe. Para mim o Venom era só um boneco. Isto não é uma piada. Isto era literalmente um boneco que eu tinha que eu achava gué da fixe. E era muito fixe. Eu nunca esqueci de ter este boneco, mas queria tê-lo. Basicamente era o Venomzinho. Tiravas a máscara e ele tinha aqui esta carinha loira. E então, o que achaste do filme? É ok. É um filme inofensivo. É um bocadinho mau. É um bocadinho nada bom. Eu gosto das cenas em que se vê o Venom a interagem com o Eddie Brock, interpretado pelo Tom Hardy, não é? Não aparece o Spider-Man? O Spider-Man não aparece. Isso, de facto, é um bocadinho estranho, não é? Mas a Sonya quer fazer filmes do universo do Spider-Man, mas sem o Spider-Man. E para além do Venom já tem planeado um filme sobre a Silver Sable, um filme sobre a Black Cat e um filme sobre o Morbius, o vampiro, que vai ser interpretado pelo Jared Leto, o que faz sentido, porque o Jared Leto é de facto um vampiro, não é? Já no mundo dos videojogos, saiu o trailer do Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Toda a gente está muito contente com isso. Eu, por acaso, vais comprar este jogo? Vou, acho que vou ter que comprar Switch por causa do Pokémon Go Let's Go. Ok. Eu também, talvez, não é? É para ter aquela dose de nostalgiazinha. Mas, obviamente, que a grande notícia foi, e toda a gente estava a comentar isto no Facebook, foram as imagens que licaram do jogo do Harry Potter. Sei que isto foi, tipo, um maroto qualquer no Reddit, ele chamava-se Vape This Bro. Filmou isto, roteiramente, nos estúdios da Warner Brothers, creio eu. Mas, basicamente, é tipo um RPG, onde vais poder criar as tuas personagens em Hogwarts. Uau. Não vais jogar como Harry Potter, que eu saiba. E tem bem bom aspecto. E achava-se que era, tipo, os gajos que estavam a fazer o Arkham Knight, mas não é. Não é Rocksteady, portanto. Não, é Avalanche Software. Uns gajos que fizeram, tipo, Cars. Assim, uns jogos... Cars de Disney? Sim. É, são uns jogos um bocado manhosos. Tu gostavas de viver neste universo? Eu acho que eu faria muito bem parte do universo de Harry Potter, porque eu próprio faço magia. Sabias? Ok, faço. Pequena curiosidade sobre mim. Sabia que eras ator, não sabia que fazias magia. Ok, tens um maré de cartas que sacaste do nada, ok. E há magia, logo aí, já está a acontecer. Agora, Luís, tu vais escolher uma carta. Ok. Ok? Mostra-te a carta. Eu não posso ver o que é que tu escolhes. Vou tirar esta aqui. Ok, tira-a mesmo, está bem. Com licença. Mas não mostres, posso olhar? Não está a virar de peito. Agora, pisca o olho à carta. Ok, agora põe de volta. E agora vou-a-se esperar. E agora, Luís, abre a tua boca. Precisamente nada. Não tens a carta dentro da boca? Não, não tenho absolutamente carta nenhuma aqui. Então, acho que teleportei para o buraco errado. Ainda no mundo dos videojogos, voltamos para Assassin's Creed. Já tínhamos mencionado neste programa. E é um easter egg que eu achei bem curioso. Porque, basicamente, no meio do mundo do Assassin's Creed, lá está, há uma referência, uma alusão ao Black Panther. É verdade, parece que estamos aqui em Wakanda, durante este processo de seleção do próximo rei. É assim que eles colhem os reis, olha lá o que é, não é? É assim que os reis se desafiam uns aos outros. Exato. Portanto, não é bem uma democracia. Eu acho bem fixe easter eggs. Acho que é piada quando se ligam, tipo, jogos a filmes desta maneira. Um dos meus easter eggs favoritos é um no Just Cause 2, genuinamente, porque está lá escondida a ilha do Lost. Não sei se lembras desta série que foi boa do início ao fim. Sem tirar nem pôr. Todas as seasons. Foi muito bom. Basicamente, estás a andar de avião e o avião cai para dentro da ilha. Está lá tudo cheio de fumo negro e está lá uma escortilha e uma hatch, em inglês. E, aliás, há um novo easter egg no novo FIFA. Se tu jogares com o Cristiano Ronaldo num estádio americano, o que acontece é que tu começas... O que é que foi? É melhor não... O que é que seja que vais dizer aí, se calhar, é melhor... É melhor não falar sobre isso. Nos ensaios tu disseste que eu podia dizer a piada. Mas... E se eu teres 5 euros, podes não contar a piada? Não sei, mas é esquisito, não? É um bocado estranho. Game of Thrones. Temos outra vez uma noticiazinha. Não sei, tu adoras a série, não é? Luís, tu sabes que eu sou fanático de Game of Thrones. Adoro a série, adoro acompanhar os atores, tudo o que acontece. Eu, por acaso, não ouvi nenhum episódio ainda. É sério? Sei que há lá uma decapitação, alguns? Há várias decapitações. Ok. O realizador Guillermo del Toro decidiu prestar homenagem ao criador de Game of Thrones. George R. 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 Martin. Ok. E vestiu-se como ele num restaurante, tirou uma fotografia, mandou um tweet. Who are it better, não é? É o que ele diz. Quem vestiu melhor. Portanto, basicamente, isto é tipo o cosplay mais preguiçoso à face da terra, não é? É verdade. Basta ter uma barba, óculos, uma boina e não escrever Game of Thrones durante muitos anos. Portanto, se tu nunca escrevesse Game of Thrones, já estás muito próximo de ser parecido com o George R. R. Martin. Chegámos ao glitch da semana. É verdade. Ouviste falar do fenómeno de Bowsette, basicamente. Eu estou a adorar o fenómeno de Bowsette. Tu não se virá-lo, acho que foi tipo uma questão de 24 horas. Alguém criou aquela imagem, como é que surgiu? Aquela espécie de cómic, não é? Gozar com o Mario e o Bowser e a relação deles com a Peach. Em que a Peach rejeita o Mario, então o Bowser põe uma coroa mágica que o transforma numa fusão dele sensual com a Peach. E de repente existem versões etes, Bowsettes de tudo que consegues imaginar. Toda a gente está a pôr a coroa mágica na cabeça. Pronto, acho que agora culminou com o Breath of the Wild, o Zelda, o Legend of Zelda. Não sei se jogaram este jogo, é incrível, na Switch. Joga, cena. Quando tiver a Switch eu jogarei. Obrigatório. Um criador de mods pegou no jogo e enfiou, obviamente, lá a Bowsette. Já pode jogar como Bowsette neste jogo. Nunca pensei sentir-me atraído pelo Bowser e agora finalmente sim. É tudo por esta semana. Obrigado a todos. Peace, pessoal. Disse. 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 Disse.